A integração, como eu até ouvi ontem a moça do Blink falando, é o coração do negócio de vocês. Existem vários sistemas que fazem isso, tá galera? Hoje, por exemplo, aí no stand, na Expo, tem bastante sistemas. Eu até convido vocês a irem até todos eles, tá? Porque a integração, ela tem um ponto que é mapear as necessidades. Então, como eu falei para vocês no início, usando o exemplo da locomotiva. A locomotiva, então, eu tenho todas aquelas estações que eu pontuei para vocês. Então, eu tenho ali a gestão de produtos, pedidos e estoque. E aí, a minha locomotiva, o meu trem, é a minha integração. É aquilo que vai fazer eu rodar o percurso inteiro de uma forma muito mais rápida e otimizada. Então, para ter uma integração, eu preciso muito mapear as necessidades. E como eu vou mapear essas necessidades? Bom, eu trouxe aqui uma alusão. Espera aí que eu vou continuar o vídeo, mas antes disso eu tenho um convite exclusivo para você. Nos dias 17, 18 e 19 de janeiro vai acontecer a virada 4K no Mercado Livre. E nela eu vou revelar, de fato, as estratégias para você vender 4K todo santo dia no Mercado Livre e fazer de 2023 o melhor ano de vendas da sua loja. E para realizar essa inscrição é bem simples. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem o link para você garantir a sua vaga 100% gratuita e ter acesso a estratégias validadas pela Cacau Show, Cobase e Pirelli, entre mais de 3.500 alunos e ultrapassar os 4K vendas todo santo dia. Faça a inscrição agora e bora para o vídeo. Isso aqui é um trem que foi criado para cortar a neve. É uma necessidade. Eu tinha ali um trilho que estava cheio de neve. Como é que eu vou passar ali nesse trilho? Eu preciso de um trem que consiga ter essa força e consiga passar. É a mesma coisa no que diz respeito, por exemplo, tem um problema, meu produto excede os limites dos canais. Eu tenho uma logística própria. Eu tenho que ter um sistema que vai me auxiliar nessa logística própria. Eu tenho um problema de integração com o Marketplace X, por exemplo. Eu tenho que ter um sistema que me suporte a essa necessidade. Então, mapear as necessidades é justamente isso. Mas também, eu posso ter um trem simples que crie agilidade. Eu preciso de agilidade. Eu preciso cadastrar produto com agilidade. Eu preciso arrumar categoria com agilidade. Então, eu só quero pontuar para vocês isso, que é o momento que vocês vão entender o que vocês precisam. Está com dificuldade em categorização? Tem que arrumar um sistema que vai ajudar na parte de categorização, de cadastro de produto. Tem a parte logística. Eu vou falar, até mesmo o pessoal tem dificuldade com o layout do sistema. Isso também pode ser uma necessidade. Então, se ele consegue um módulo financeiro, eu tenho um módulo financeiro que eu preciso, um módulo financeiro robusto. É a necessidade de vocês. Agora, uma coisa que eu conto sempre para todo mundo é, não existe sistema perfeito, tá pessoal? Não existe. Então, existe aquele que vai pegar na sua operação e, como o Alê fala, 80%, 85%. Se vocês conseguirem 90%, 95%, melhor ainda. Mas não existe sistema 100%. E até tem um detalhe. Eu falei para vocês irem lá na Expo e captar esses contatos, porque às vezes pode ser que você tenha que mudar de sistema. chega um momento que você trava e tem que seguir. Até ontem mesmo, um dos meninos da minha equipe estava com um mentorado e foi ali conversar com um determinado sistema, porque o sistema que ele tem hoje não está suportando. Então, a gente foi lá, conseguiu um belo desconto para ele e ele ficou muito feliz, porque ele até vai diminuir o valor que ele pagava do sistema que ele estava usando. Então, é isso. É você entender o que você precisa para depois ir lá e conversar, entender a sua necessidade e passar. E aí, por último, eu tenho os riscos de não ter integração. Quais são as questões? Bom, eu trouxe para vocês, seria muito fácil eu falar assim, tudo que eu passei nos slides anteriores, é risco para você não ter. De fato, é risco. Mas eu acabei aqui colocando, eu pautei aqui por 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 cinco itens, né? Seis itens. Primeiro, furo de estoque, processos manuais e repetitivos, falta de relatórios e detalhe, pessoal, se você tem furo de estoque, se você tem processo manual, se você não tem relatório para tomar decisão de um ads ou de uma outra coisa, você tem ali a perda de faturamento e consequentemente reputação, você não tem uma decisão muito assertiva e você capota a operação. Pessoal, a gente tem várias vezes na metoria aqui de a pessoa não estava trabalhando integrada e capota, perde conta, enfim. Então, eu até brinquei, eu até coloquei um gifzinho ali, o rapaz está no trem e ele cai, capotou mesmo, literalmente capota a operação, porque não tem como segurar sem ter integração. Até eu pergunto sempre, quem tem integração, quer sair? Dificilmente o pessoal vai falar que sim. Isso é impossível. Eu falo, até brinco que eu venho de uma operação que a gente trabalhava parcialmente integrado e depois, quando a gente começou a integrar, trouxe até depois um hubzinho para ajudar um pouquinho nessa situação. Foi melhorando cada vez mais e voltar para o que era o serviço manual, a gente nunca quer. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri